Depois de celebrações do Natal, na maior parte das igrejas ortodoxas, no dia 6 de janeiro, hoje foi a vez da Igreja Armênia. Na Terra Santa, o patriarca ortodoxo e sua comitiva chegaram hoje pela manhã na Praça da Mangedoura, em Belém. A procissão com o patriarca da Igreja Armênia, ortodoxa de Jerusalém, chegou à Praça da Mangedoura, em Belém, para a celebração do Natal dos Armênios. Paroquianos e peregrinos participaram da acolhida. Além dos religiosos, a solenidade contou com a presença de autoridades civis. Após a cerimônia de acolhida, o patriarca, acompanhado por bispos e religiosos da Igreja Armênia, foi até o mosteiro no interior da Basílica da Natividade. O dia 6 de janeiro é especial para os cristãos da Armênia. É o Natal do Senhor deles. No entanto, na Terra Santa, as festividades começam no dia 18 de janeiro. Solenidade em que o ponto culminante é a Santa Missa da Meia-Noite.